Me apaixonar Que os meus beijos dominassem sua boca Olha aí você apaixonado, agora a história é outra Amoleci seu coração de pedra O amor é quem dita as regras E quem te vê se surpreende Todos achando que jamais se entregaria Olha aí você na fila das casas Bahia Isso é um bom sinal Parcelando em doze vezes nossa cama de casal E quem te vê se surpreende Todos achando que jamais se entregaria Olha aí você na fila das casas Bahia Isso é um bom sinal Parcelando em doze vezes nossa cama de casal E pra cantar comigo essa dupla que eu sou apaixonada Da M Thiago E a gente é mais apaixonada ainda por você, Mariana Cagones Obrigada Me apaixonar O amor é quem dita as regras E quem te vê se surpreende Todos achando que jamais se entregaria Olha aí você na fila das casas Bahia Isso é um bom sinal Parcelando em doze vezes nossa cama de casal E quem te vê se surpreende Olha aí você na fila das casas Bahia Olha aí você na fila das casas Bahia Isso é um bom sinal Parcelando em doze vezes nossa cama de casal E quem te vê se surpreende Todos achando que jamais se entregaria Olha aí você na fila das casas Bahia Isso é um bom sinal Parcelando em doze vezes nossa cama de casal Parcelando em doze vezes nossa cama de casal Parcelando em doze vezes nossa cama de casal Que lindo gente! Obrigado História de amor mais linda né Tiago?